Aqui eu tenho a minha nova coleção, olha, essa aqui é o SD1095, olha, frente e verso, tá? É o SD1095, esse aqui é o SD1096, olha as borboletinhas, aqui são flores, assim motivos para vocês trabalharem muitas coisas, muitas peças de vocês, olha que maravilhoso esse, livros, flores, uma infinidade também, olha que lindo essa lista desgastada, muito bonita mesmo, eu gosto muito desse estilo. E esse aqui é o SD1098, bicicleta, borboletas, livros, muito legal, olha. E assim se vocês quiserem, olha que lindo.